A justiça do Recife negou hoje o pedido de liberdade da mulher do ex-boxeador canadense Arturo Gatti, encontrado morto há nove dias. O desembargador que analisou a liminar considerou que não há elementos suficientes para conceder a liberdade provisória a Amanda Rodrigues, presa por homicídio. Um laudo divulgado pelo IML na sexta-feira amplia as hipóteses sobre a morte. O documento diz que Arturo pode ter cometido suicídio ou sofrido um acidente, mas não descarta a possibilidade de assassinato. O mérito do habeas corpus, pedido pelos advogados de Amanda, ainda será julgado. O bicampeão mundial de boxe foi enterrado hoje no Canadá.